E aí galerinha, vou desejar já um boa noite pra vocês aí que são 17 horas e 30 minutos Estamos aqui no posto Fazão, próximo a Alim Paraíba Uma paradinha ali pra tomar um cafezinho E vamos seguir viagem aí, tocar mais um pouco Acho que eu vou até Muriá, né? A galera já tá se encostando aí Pessoal que rodou aí o dia todo, tem encostando os brutos já pra procurar um lugarzinho mais confortável Pra parar no posto Galera, quero falar um pouquinho desse negócio aí desse vídeo aí que eu falei dos modinhos Isso aí é tudo uma brincadeira, gente, não tô ofendendo ninguém não Você assiste ao vídeo até o final aí e vê qualquer pessoa com um pouquinho de percepção Vai ver que é uma brincadeira Não tenho nada contra ninguém aí não, cada um faz da vida o que quiser Como eu falei no vídeo Gostou de caminhão pra mim já é meu amigo, não importa como Se é virtual, se é... Se é real, se entende de caminhão, se não entende Eu tô aí pra ensinar Já fiz centenas de vídeos ensinando, mostrando pra vocês como que é e como que não é Tô sempre ajudando todo mundo aí, não quero que fique pensando que eu tô ofendendo os outros aí Tem gente que já tá achando que eu tô falando as coisas meio sério aí Isso é uma brincadeira Pra descontrair, como vocês podem ver no final do vídeo ali que eu falei brincando dos modinhos ali Interessa, o cara joga videogame com caminhão Gostou de caminhão, pra mim já teve o respeito Ninguém é obrigado a entender nada Ninguém é obrigado a saber de nada de caminhão pra entrar na comunidade não Viu, Luiz Fernando? É só uma questão de você pensar e ver um pouquinho ali que é só uma brincadeira Eu sei que você é um cara muito inteligente aí E acho que você só entrou na brincadeira aí pra dar polêmica Porque você não é tão bobo assim não Só tem essa cara de bolacha de bobo aí Presidente da parada gay Então, galera, não é pra ofender ninguém não Isso aí é só uma brincadeira pra descontrair Cada um, como eu já falei, cada um tem Tem sua forma, tem suas opiniões E volta a repetir Pra mim gostou de caminhão, nem que seja com foto Com jogo Qualquer coisa, pra mim já é considerado Já é considerado Eu só falo assim pra tirar onda Todo mundo tira onda de mim, pô Por que não pode tirar onda um pouquinho dos outros? Fiz aquele vídeo lá no negócio da quebrada de asas Que vai ficar tirando onda de mim Eu fiz um vídeo lá que eu tava Consertando o caminhão lá debaixo da carreira Só porque eu falei que tinha que virar ladinho Pra entrar melhor o dedo lá Você quer ficar zoando comigo? Pô, não posso zoar com os outros também não, pô? Ah, que isso Agora já tô Eu tô até meio ofendido já, viu? Vou ficar emburrado aí Não vou mais Falar essas brincadeiras, não O pessoal leva tudo por trás, é Mas que isso Sou meio cabeçudo mesmo, viu? Faço as coisas assim, mas não ofendi ninguém não É só uma brincadeira E já tem gente que acha que eu tô ofendendo as pessoas Eu sei o que que é Tem modinha no sertanejo Tem cara que fala que é gaúcho Nunca na vida Subiu um cavalo Tem cara que é pião de rodeio Não sabe nem esticar um acerto, um arame, um palanque E se considera pião, pião Isso é modinha É só pra zoar mesmo, pra brincar, tirar sarro, curtir Todo mundo curte com a minha cara, pô Que isso Vou deixar gozar na cara não Vou meter a boca Não quero nem saber Cabeça que é assim Vão falando, vão falando E a gente fica quieto Aqui pra vocês, ó Valeu galera Só uma brincadeira Descontração Tudo pra passar o tempo Dar risada Brincar e curtir Tá bom? A vida é essa aí Tamo aqui já Além Paraíba Hoje dia 14 de abril 2015 Já quase 6 horas da tarde Tá 27 graus E nem sei que BR Apesar de mania De hoje Vai passar na BR 262 Vai passar na BR 233 Eu já falei Não guardo esse negócio de BR Pra mim Fala o nome da cidade Que é mais forte Falar na BR Tal, BR e tal Não guarda não Não sou um Um GPS Pra guardar o nome de BR Como que tem uma memória fraca Pra guardar esse negócio de BR BR não sei o que lá BR 333 BR 2 não sei o que lá Eu não guardo não Não guardo não Não guardo o nome de BR Fala o nome da cidade Que é mais fácil Algo costura 7 quilômetros Eu acho que foi Não Tem uma vez Que eu entrei num lugar aí Rapaz Acho que foi lá Pra ir de realeza Eu quis encurtar o caminho Pra sair lá em Ponte Nova E entrei por umas estradas de chão Lá rapaz Mas que Um sofrimento Era uma estrada Apoiadeira E eu com a carreta lá Ainda bem que eu tava vazio Mas olha Eu vi a hora Que tem que voltar Tudo de ré No meio daqueles pastos Lá Imaginou você Lá em cima Aquele morro lá Uma carreta passando Naquelas estradinhas de chão Eu nunca me lembro Mas mesmo queria aquela ali Olha lá Tá vendo ali No começo até O trem Lerava bem Rapaz Mas do meio pra dentro Ali o negócio Rescou Era uma estradinha assim De barra No meio daqueles pastos Aqueles morros lá Rapaz Mas saí Saí lá em Ponte Nova Eu errei o caminho ali Em realeza Daí depois eu olhei no mapa Lá E tinha uma estradinha Que saia lá em Ponte Nova E na época Não tinha GPS Eu me Eu lerei pra lá Rapaz E olha Não foi fácil não Eu tava vendo A coisa bem complicada Achando que eu ia ter que voltar E é Porque Virar a volta Não tinha como É Não tinha lugar E Tá feco Eu fui indo Eu disse uma hora Eu vou ter que sair do lugar A estrada do mapa Que vai pra lá Mas era uma estrada Boiadeira Mas rapaz Pensa no embosco Lembra como foi Na época Trabalhava na Transemba Eu carregava lá Acho que é Clabim Que tem ali Em Ponte Nova Bem logo Na entrada Carregava aquelas Bobinonas De papelão Falou galera Um abraço Até depois O que tá aqui Não rende esse tranche Aqui É muita curva Cheio de radares Lombadas Mas vai pra frente Vai render um pouco Tudo de bom Boa noite Uma ótima terça-feira Desculpa não poder interagir Com todo mundo Porque É complicado Às vezes a internet Não pega O pessoal quer conversar Eu tô dirigindo Não tem como É bem difícil Tem gostar do vídeo Dá um gostei Se inscreve no canal Comente Compartilhe o vídeo Vamos fazer crescer A comunidade Crescer o YouTube Galera do YouTube Um abraço Pra todo mundo Pessoal tudo 10 Só gente qualificada Um abraço É isso aí galera Até depois Vou esperar aquela subidinha Lá Pra vocês verem Que legal Ali de cima Tem uma chapada Ali embaixo Aqui Parece um vale As pedronas É muita subida Galera Por aqui É pé no bucho Direto Tem que tá enchendo Os canos direto É muita subida Depois deitar o bicho Pra lá Então nem se fala Tem que tá pesado Aqui rapaz Nossa Eu lembro Que passava aqui Em 2006 2005 Quando eu ia pra Recife Com aqueles 30 metros Rapaz Uma apreensão Era a média De 300 km por dia 300, 400 km por dia Valeu galera